Assista no vídeo anterior. Meus amigos, tô chegando aqui ó, tô em Cearo ainda, tô chegando aqui no local aonde meu amigo tá me ligando aqui agora, vou ter que atender ele, pera aí um pouquinho. Meus amigos, olha aqui, olha aqui, sabe quem é isso aqui? Do Goiás. Esse é o homem, é o homem que não, pera aí deixa eu desligar esse trem. Esse aqui é o homem que não tem canal no YouTube mais famoso que existe. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Entendeu? Mais famoso, olha como o cara tá bonito, olha só. Que que é isso aí, Círio? Deixa eu descer aqui, véi. Vai me dar um abraço aqui. Tá sentado, meu amigo? Bom demais, cara. Só vem correndo, hein? Eu preciso apresentar não, né? Vocês sabem de quem que eu tô falando aqui, né? É o homem da famonha. Seu Cresson. Sabe, né? Mais famoso que eu, moço. E aí, meu amigo? Bom demais, véi. Caterpila, ó. Até que é aqui em Caterpila. Ó. Que que é isso, hein? Aí é outro nível. Do Cosco, cinco dólares. Sei. Sei, Cosco. Sei. Como é que foi de viagem? Tranquilo, hein? Não teve fogo corrente. Você sabe fogo corrente? Nunca puse. Não, não puse. Não, eu já puse uma vez. Muitos anos atrás, muitos anos. Tem mais de cinco anos que eu puse. Não é bem que você tá limpo lá agora. Eu olhei a câmera. Ah, graças a Deus, graças a Deus. É, meu amigo. É, tá bom. Ele tá sujo aí. Aí, o tranto tá sujo, meus amigos, ó. Ó, o tranto tá sujo. O homem chegou criticando. E aí? Pô, você não lavava o caminhão da vóla porque não tinha dinheiro. Agora a firma paga e você não lava. O miserável é um gênio. Rapaz, tava limpo. Tava limpo. Mas como é que faz com neve? Olha aí. Não tem jeito, ué. Se eu lavar agora, se eu for agora ali lavar, quando eu chegar no meu delito já tá sujando. Não, isso aqui é o sal, né? Não tem jeito. É, não tem jeito não. Não tem jeito não. Não tem jeito não. E aí, meu amigo? Bom demais. Bom te ver. Tem que comprar, né? Rapaz, você mora onde aqui? Onde é que é? Vamos lá. Morra pra lá? Ah, legal, mano. Legal. Aqui é Bel, velho. A cidade do Bill Gates. Mora aqui. O que é o nome? Bill Gates. Esquerdista. É, mas o nome da cidade? Belville. Belville? Ah, tá. Aqui é Belville onde você tá. Ah, tá. Aqui não é Seara ou não? Não. Seara é depois da ponte lá. Depois do lado. Entendi. Aí é Seara. Então o Bill Gates mora aqui? Mora. E fala onde é que é, mano. Eu vou lá. Vou lá. Olha essa camisa aqui. Então, ó. Aí o cara tá doido. O dono do Cosco mora aqui em Belville. Do Cosco? É. Mas é só o magnata que mora aqui, né? Por isso você mora aqui, né? O dono da Amazô morava aqui e aí mudou pra fora, velho. É. Tá vendo? Entendeu por que ele mora aqui? Aí, ó. Vou te falar, meu mano. Vou te falar. Você não tá com frio não, né, mano? Ah, eu tô acostumado. Tô com frio daqui. Ah, eu tô morrendo de frio já. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Aô, vovão bonito. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Tá com saudade de seu vovô? Não. Meu Deus. Aquele laranjado bonito. Nossa. Você fala não, mano. Fala não. Armado pra tudo que foi pra lugar. Nossa. Você tá doido. Você tá doido, mano. Aquilo lá é bonito demais. Aquilo lá é bom demais. Muita falta. Conforto. Você tá doido. E o seu caminhão? Você comprou outro caminhão agora? Comprei. Mesmo? E como é que é o caminhão? É box? Box. Box truck? Box truck. O homem cansou desse caminhão aqui, ó. Cansou. Cansou. Ele quer dirigir caminhãozinho pequeno. Entendeu? Eu faço umas entreguinhas aqui local, né, Nandinho? Tô todo dia em casa. Que é o sonho do caminhoneiro. É, é o sonho do caminhoneiro. Se eu arrumasse um negócio assim, desse jeito lá, eu ia... Eu ia arrumar. Eu ia trabalhar também. Eu tô tentando fechar numa firma ali que eu vou entregar a mercadoria na Macy, sabe? Eu chego lá. Sei, sei. Deixo dois palhos na Macy lá. Vou pra outra Macy de outra cidadezinha. Vou fazer um radio, né? Sim, sim. De 200 milhas. Sim. Aí eu tinha em casa. Segunda a sexta. Bão demais. Aí sabe, se achar um biquinho, fácil, né? É, olha. Então o sonho nosso é esse, né, Nandinho? E aí você tá fazendo Uber? Uber e Lyft. Ó o carrão no olhão, frios. É. Não é elétrico não, né? Não, é híbrido. É híbrido. É. Tem um desse aí que é elétrico agora, né? Tem. Tem? É. É de boiola. É sim. Que coisa de boiola? Mas eu não sou, não. Você não é não? Não. Mas você não tá escorrendo? Não, mas você não tá escorrendo de São Paulo? Você não é o Bande? Não, eu sou o Cabra Marcio. Cabra Marcio. Quem torce São Paulo é Cabra Marcio, tá doido? Conversa. Pode falar que São Paulo é ruim tudo pro Franca. Não, porque Leandro é cheio que faz. É, vizinho é bravo. Que é bom demais. Olha a peixeira do homem, ó. Hã? O homem é bravo, rapaziada. O homem é bravo. Olha ali, ó a figura, né, mano? Você tá doido, moço. Maravilhosa. A pessoa muito boa. Minha esposa viu o vídeo e falou assim, Uai, amor. Sabia que você era amigo do Raul Seixas, não é? Eu tô abar... Ô, Lucio. A barbada toda tratada. É, moço. Ali, ali, joado, moço. Ali, joado. Ele foi com a faca dele, tudo lá na divisa que eu nadar lá. Pois é, ele contou lá, ué. A gente é doido, mano. A gente é doido. Os amigos, deixa eu conversar com o homem aqui. Depois a gente... Porque nós temos negócios aqui, ó. Negócios pra resolver, entendeu? Você vai me pagar aquele dinheiro lá? Vou pagar. Hoje eu pago. Recebi da vala. Vou cortar, corta, corta aí de topo. Porro, rosto. Fala aí. Recebeu? Claro que não, né? Recebeu? Recebi, mas... Descontou lá, duzentos e pouco, não sei o que que é. Mas nem reclamei, não. Mas recebiu, vai por cento e cinco dias. Ah, tá bom demais. Ah, tá bom, ué, tá bom. Aí, ó, ponto positivo, aí. Tá certo, aí. Eu vendi o caminhão por dez. Entrou esses três mil, né? Ele descontou duzentos e pouco. É. É, tá bom, ué. Tá bom, ué, tá bom, tá bom. É. O ruim foi aí, né? É, eu tive muito pra ele fazer. Você tá doido. Você tá doido. Mas deixa pra lá. Deixa pra lá, se dá um povo aqui, fica bravo. É. O povo fica bravo, o povo fica bravo. Fala a verdade. Fala... É, o povo fica bravo. Mas deixa pra lá, deixa pra lá. Vamos mudar de assim, vamos mudar de assim. É isso aí, meus amigos. Um abraço a todos aí. Seu Cleisson Braga, o homem mais famoso do YouTube. Sem ter canal. Sem ter canal no YouTube, o bicho é mais famoso que todo mundo. É, meu amigo. Tá mentindo? Tá mentindo. Eu acho que não, eu acho que não. Valeu, meus amigos. Você já pensou em tirar sua CDL e dirigir essas máquinas pelo país afora, ganhando o seu dinheiro? Pois é. Entre em contato hoje mesmo com o Juliano da CDL School. É a melhor autoescola do país. É a mais barata, a mais rápida e a que vai te ajudar desde o início do processo até o final. E você vai sair com a sua CDL, dirigindo o seu caminhão por esse país afora. Entre em contato hoje mesmo. Não, não, não. Você fez isso, não. Não, não, não. Você fez isso, não. Não, não, não. Mas, ô, ô. Quando eu falo esse homem aqui, esse homem não é desse planeta, não. O povo acha que eu tô exagerando. Cara, eu sou caminhoneiro, eu sei como é. Olha o que o cara trouxe pra mim, velho. Pão de queijo, velho. O cara trouxe pão de queijo. Olha aqui. Guaraná. E as pamonhas. É o homem da pamonha. Não, não. Eu tenho que vir aqui mais vezes, hein. Ah, não, mano. Não, mano. Aí eu fico constrangido, mano. Agora, olha, eu tô até vermelho, mano. Não, desliga esse vídeo aí. Eu tô até vermelho, mano. Não, não, não. Aqui não sai mais, não. Aqui fica o que eu fico vendo. Ah, não, mano. Não, mano. Esse cara é gente boa demais, velho. Você tá doido. Esse cara é único. Não tem lógica, não. Você tá doido. Meus amigos, esse homem é gente boa demais, viu. Esse é gente boa, bicho. Esse é o cara, moço. Esse é gente boa. Até bis o cara comprou pra mim, bicho. Olha aqui. Bis, ó. Mabel, ó. Você tá doido, moço. Esse cara aí é incomparado, hein, jeitão. Você tá doido, moço. Se você tá doido, moço. Se eu me despedido, moço. Se eu me despedido, moço. Meus amigos, tô aqui no primeiro delivery. Tá tirando ali agora, vai, filho. Você tá doido? Meus amigos, vocês tão doido. Com mais de 20 anos de experiência, o cartório brasileiro em Deerfield é especialista em gestão de documentos. Tem uma equipe de alta performance, contadores, advogados no Brasil e profissionais qualificados para ajudar em situações do seu dia a dia, seja aqui ou no Brasil. Precisa tirar uma certidão de nascimento brasileira, reconhecimento de firma, emissão e renovação do passaporte brasileiro, imposto de renda? Relaxa, a gente resolve pra você. É só apontar a câmera do seu celular pro QR Code que aparece aqui na sua tela e falar agora com um de nossos especialistas. Cartório brasileiro em Deerfield. O seu cartório nos Estados Unidos. Tchau. 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 Tchau.